Hora da notícia! Trago para vocês notícias rapidinhas e atuais sobre o ator turco Djan Yaman. Então, segue ligadinho aqui no canal para ficar por dentro das últimas notícias. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. E vamos começar pela publicação feita pela jornalista Birsen Altuntas no dia de ontem. Ela falou sobre o ator turco na sua conta oficial do Instagram. A jornalista escreveu assim, na postagem, onde ela apresenta fotos do ator turco e da série Viola Como Mar. Foi anunciado o endereço da série policial de Djan Yaman, na Turquia. O endereço onde será transmitida, em nosso país. A série recordista de Djan Yaman, Viola Como Mar, que continua sua carreira de ator na Itália, foi uma questão de curiosidade. Viola Como Mar, em que Djan Yaman divide o protagonismo com Francesca Quilemi, foi motivo de curiosidade. A série bateu recorde em sua área ao ser vendida para 40 países. A segunda temporada da série, que foi assistida com grande interesse nos países onde foi transmitida, também foi filmada sua segunda temporada, a pedido popular. A série, que já passa na Grécia, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Croácia, Índia, Polônia, República Tcheca, Romênia. A série, incluindo Sérvia, Eslováquia, Espanha, Hungria e Taiwan, será também transmitida pela Blu TV, com o nome Viola Como Mar. A plataforma apresenta a série, você está convidado para as aventuras da repórter Viola Vitale e do inspetor Francesco Demir, que trabalha lado a lado em casos de assassinato. Djan Yaman e Viola Como Mar, estrelado por Francesca Quilemi, estará disponível em breve apenas na Blu TV. Termina aqui, então, essa pequena postagem da jornalista Birsen Altuntas. E agora, com total respeito, carinho e muito amor, o canal quer prestar uma singela homenagem à Senhora Jesusa, que foi uma grande fã do ator turco, Djan Yaman, e teve a oportunidade de abraçá-lo e estar com ele. E esse encontro proporcionou a todos muita emoção. Um momento onde era visível, né, todo o amor, todo o carinho. O ator turco, mostrando mais uma vez o seu lado mais humano. E também essa querida senhora, tendo essa oportunidade de preencher o seu coração. A história dela, pelo que eu me lembro, era de estar encarando um processo que muitas pessoas passam, de depressão. E através do personagem do ator turco, Djan Yaman, ela conseguiu lidar um pouco com esse processo difícil e doloroso. E recebeu essa surpresa do ator turco em 2019. Infelizmente, amável, Dona Jesusa faleceu ontem, e algumas páginas, né, lembraram desse momento. E também prestaram uma breve homenagem sobre esse momento que ela vivenciou com o ator em rede nacional na Espanha. E desejamos de todo o coração, que é onde ela estiver, ela possa sentir, né, toda essa energia de amor e de carinho. Que a família também possa receber todo o conforto necessário para conseguir enfrentar esse momento difícil e que ela descanse em paz. E o canal faz essa singela homenagem desse belo momento que se eternizou quando foi gravado na Espanha. E que essa memória de felicidade e alegria seja o que fique esse bom sentimento. E assim encerramos o vídeo lamentando sua partida e lhe desejando um bom descanso e muita paz.